Não é um regresso a casa, mas é como se fosse. Jovem Cabral renova contrato com o Sporting e vai continuar de leão ao peito até 2025. Fica com cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Estou muito feliz, é sempre bom ficar onde me sinto bem e aqui é a minha casa onde eu me sinto bem. Apesar de considerar a experiência positiva no que diz respeito ao empréstimo Alásio de Roma, mesmo em Itália, o pensamento do extremo sempre foi o de regressar ao Sporting. Eu sou muito bem tratado aqui, eu tive uma experiência fora, mas sempre com pensamento em voltar e agora estou muito feliz por ter voltado. Cresci muito enquanto homem e enquanto jogador também. Às vezes precisamos dar esse passo para ver outras coisas e aprender com novos treinadores e estou muito feliz neste momento de ter ido para o laço e aprendi bastante. Agora é voltar à casa e tentar ajudar os meus colegas, o treinador e o Sportingista também. Rouba Namorim sempre demonstrou interesse em contar com o jovem Cabral. Agora o extremo formado em Alvalade quer retribuir com trabalho a confiança demonstrada pelo técnico dos Leões. O mister sempre teve um carinho enorme por mim, me ajudou muito e sou muito agradecido por trabalhar com ele e espero evoluir mais e aprender mais vezes com ele. Trago golos, assistências, tentar ajudar a equipa onde o mister pede, dar muitas alegrias aos Sportingistas e estar totalmente focado aqui e trabalhar mais. O desejo de jovem Cabral é ser mais um para ajudar a equipa. O extremo afirma que vai fazer de tudo para dar alegrias aos adeptos do Sporting. Estou muito feliz em estar aqui, agradeço por tudo que me fizeram ao longo destes anos que eu estou aqui no Sporting e agora vou tentar dar mais alegrias aos adeptos. Está assim consumado o desejo de jovem Cabral continuar de leão ao peito. Um jogador da casa que vai continuar em casa. O extremo leonino é mais uma opção para o ataque do Sporting e fica ligado aos Leões até 2025.